E aí pessoal tudo bem aqui é o Gustavo e nesse vídeo aqui é mais para vocês uma partida que tivemos na transmissão do canal Games Kingdom na Twitch da qualificatória dos quatro melhores do torneio Battle of the Massa e fica aí com esse jogaço E aí Estou contigo Ah mesmo né Estamos no jogo na tela Já Bora lá Aqui no canto inferior representando o clã Exxon e Sport Temos o jogador Shun E no canto superior direito de Terrano da Alpha X Nós temos o Vindicta Isso aí Vindicta está entrando em campo Nós temos na hora aquela Depósito menos está saindo E Suzeraninho passeando por parte do jogador Shun Vamos ver como é que vai ser É É rapaz O que falar Desses dois jogadores O Vindicta já viu que está bem afiado contra o Zerg O Xan a gente já conhece né A questão é que já teve uma final Uma semifinal do Xan contra o Vindicta e foi um jogão hein Acredito que é uma possibilidade prévia da final aí Eu vi uma final 2 a 1 para o Vindicta contra o Xan não teve Exatamente No final não foi semifinal Final Sim Lembro desse jogo cara Lembro que foi um jogo muito interessante os dois São jogadores bem interessantes Dois jogadores fazendo coisas bem interessantes né Um contra o outro É vai por enquanto Estamos na mesma O Xan já está um pouco mais Cabreiro ali em relação A Alka que o Vindicta vai É pode aprontar A segunda base está saindo já por o Vindicta que já está fazendo sua segunda base E mandando seus terminadores para verificar o que o Xan está fazendo O Xan que para o Vindicta vai tentar essa terceira base né O Vindicta já sabe disso Vamos ver como é que vai ser É por enquanto Só negando ali ó Não é só negando É somente negando tá A terceira base Do Xan ali O Vindicta já sabe que o Xan gosta de subir ali A terceira base aos 2 e 40 e alguma coisa E ele não quer deixar não Sim E já está chegando ali agora O exterminador do Xan Foi tentando fazer escolta E a rainha O exterminador do Vindicta foi fazer escolta E a rainha do Xan Já chegou ali para atrapalhar O acontecimento Mas chegou ali a escolta para Cara o Xan é precavido né É atrasou um pouquinho Né Inclusive Nos jogos que a gente narrou de Vindicta contra Xan O Vindicta sempre fazia isso E o Xan não conseguia botar a terceira base dele aos 2 e 40 Sempre era 3, 3 e 10 Ele colocava a terceira base dele Esperto né O Vindicta né Sabe como o Xan joga E se prepara contra isso É cara Por enquanto Nada a declarar ali O Vindicta vai com a sua aberturinha padrão normal bonitinha Né Cara Isso vai ser interessante Aqui tem Vudu Basicamente Oh 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 Vudu rapaz do céu Isso tá muito Isso vai ficar legal hein E o Vindicta vai tendo ataque com os Rose Hot Wheels E um exterminador para cima do seu oponente Olha ali o ataque incubador Atacional E já tá recuando do jogador Vindicta É só para encher o saco né Gustavo É para fazer as rainhas andarem fora da Gosma É demorar um pouco aí de um lado para o outro O Xan tá alencando aí A natural com a terceira base ali Suzanando escaltou Já viu o que é que tá saindo ali Né Ele vai tentar ver ali o tempo É para ver o que sai Ele tá em dúvida ainda É verdade que o Xan Ele Ele foi ver Cara Certeza que é Duvidabilidade Ele ainda foi Recorre Safarinho Esse Vindicta Foi A questão é que o Vindicta Puxou A pesquisa de invisibilidade ali Enquanto o Xan tava vendo E depois cancelou a pesquisa Não foi O Xan pode ter ficado na dúvida É Vudu Agora ele viu Mas o interessante é que o Vindicta Já tá pondo a fábrica no lugar Porque é um Fake do Fake Se não posso falar Aquela Vudu tá chegando ali Para atacar o seu oponente E mais O Xan tá fazendo Pináculo Que eu acho bem interessante Nessa ocasião Pináculo É rapaz É Tem uma bronquinha aí Né O Xan Tá com a composição Muito forte De Zerg Nesse vídeo Que o Vindicta Com esses oito Nossa meu Vindicta Quebrados Não dá conta não Agora Depois Vou botar o tanque ali na frente E ninguém passa Vindicta No Superblock Um pouco forte Né Se assim posso falar Só um pouquinho Um pouquinho Né Aquela Vudu Vai ser O dele Vai ser Quando o Vudu Mas o Superblock Do Vindicta Foi tão forte Acho que ele nos tocou Até agora Que tem Superblock E isso atrasou Qualquer pretensão Que ele tinha De dar um post Olha a base Atrasou Olha a base principal Como ele tem Coisa E teve que usar Ao invés de uma mule Usar Mobilidade Da central De comando Pra fazer isso Atrasou Ele vinha Com esses Dendia Abrados Aqui um lado E vinha Com o Marine E E o tanquezinho Do outro E agora não tem Né Essa é uma coisa Fala pra você Meu amigo Pro Player Também erra É E o pior É o seguinte As multas Do Sean Vão ter tempo De chegar Lá do outro lado E Gustavo Vai ter pouco Marine Pra defender O Medida Não tem visão Das multas Do Sean Né Não Vai ter agora Tá Uma coisa Não sei se concorda Com isso Eu vou falar Isso Mas O O O Sean Ele deu Muito Tempo Ali Aquele Super Brock Mas Ele tem Aquela Torre de Misa A se defender O jogador Do Vindiquita Que não Vai Entrar Nunca Né Isso Aí Você pode Tentar Atrapalhar E azar O seu Adversário Com essas Mutaliscas A questão É que O seguinte Ele tá Pesquisando Os ganchos Centríficos Do Tatu Bomba E a Composição De multa Com o Tatu Bomba Embaixo É Chata Pa Ele Micró E salvou Aquele Aquela Tarisca Mas Ele tá Esperto De tudo E olha Só Que reação Desse Terreno Meu amigo Terreno Tá reagindo Muito Bem A sua O Oponente E o Terreno Tá Pesquisando Aqueles Ganchinhos Que As Minas Viúvas Se Tocam Mais Rápido E Se Ele Começar A Espalhar Na Viúva Ali Essas Essas Routas Não Vão Fazer Nada Sim De observação Ali Já Tá Chegando Ali Já Recuou E Pôde Pegar Esse Soldadinho Ali Sozinho Esperando E Cara Vai Se Ué O Chã Não Viu Não Foi Só Que Ele Quer Fazer Pesquisito Maluco Olha O Amessário Ele Tá Amassando A Toda Aqui Nós Tamos Indo Atacando Ele Contudo Morcegos E Feras Marine Stank Nós Temos Zergrindios E Mucha Liska Mucha Liska Diferença Mucha Luta Mas O Vindica Está Esperto Nesse Jogo Eu Deu Uma Vantage Pro Vindica Mas Não Vem Como É Que Vai Ser A Plana Dari Sato Bombas Estão Avantando Que Reação Do Vindica Conto Seu O O O Pone Enche O Pone E Acabou Com O O Ryan Morre Ryan Toda Vida Sempre Tem Ryan Para Cima Do Seu Oponente Ele 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 nós não podem morrer e se der uma bonade do Vindica análise pós-ataque além de falar desse cara a gente fala desse próprio de torno é o chão o chão é aceitou base trade conseguiu derrubar ali a quantidade de trabalhadores do do Vindica ali derrubou uns 20 né 25 aqui eu tenho a conta mas a questão é que ele sacrificou a tropa é ganhou a vantagem econômica mas o Vindica tá vindo na pressão agora aí ó sim Vindica que se dependeu né da táxi agora tá querido o chão agora sim pegou o seu adversário numa boa questão mas tem que ir com as notaristas eu vou dar aquela notarista e do chão essenciais porque o motorista do chão é o que impede dos adversários tem um circo que a vontade de contra ele e não conseguiu matar aquela toda de mim que ficou por um tiro de cair eu tô gostando de adversário que tá usando se torna um ambulável o tempo todo para lidar contra o seu oponente ele tem um segundo lá e do drop-out e vai limpar a gosman e tá vindo um monte de ex-reminídeo foge a observação o Vindica não tá deixando o chão subir a sua voz não é o chão geralmente usa aquela parte superior do Brasil para subir agora e vai de novo vai negar outra base ali do Vindica E aí você acha que não nega não é uma fortaleza vai negar nada não vai negar não vai derrubar o Vindica ainda fez quatro foi aí não e tem um tanque ali atrás né nessa parrinha do chão cai né e ali vai cair com certeza que a a a já coraça meu amigo o que o jogo está acontecendo a toda hora o avanço aqueles tato bomba tá avançando oi 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 e na viúva se o ar fizeram um estrago muito gigantesco vontade quase todo tatu bomba o trabalho do chão tá tem tanta nossa forma do seu oponente podem ser muito efeito O bendito está cada vez melhor nesse jogo O mais Único triunfo do Chan É que a economia Ele segurar é melhor pra ele E agora sim o Chan fez uma boa jogada E conseguiu matar Aquelas tropinhas Do jogador terrano E o jogo continuaria Com drop de torta Acontecendo E suquinho de abacate Romão do chão Passando muita coisa do céu Adversário E aí ainda chegando Aquelas muito talistas E o Chan fez Eu gosto de falar O Chan fez uma belíssima jogada Se defendendo desse ataque Conseguiu Isolar os toros Os toros tiveram que ser dropados Pra não morrer junto com as amunaves Os statubomas fizeram lá o arrastão A questão é o seguinte O Vindicta está usando As suas bases Ali pra tentar Segurar E as minas Principalmente Pra delimitar Um perímetro ali O que o Chan não consegue agredir E sem perder Muita unidade Isso aí E pra perder a sapata Nossa Meu Deus do céu Que massacre A gente está vendo Aqui O adversário ainda Entregando de bandeja Sobrou um marine Vivo Naquela brincadeira E o Chan Fazendo relação Muito boa Ele ainda Evitou o uso Daquela mina Viva Contra ele O Observação Gente Dos Dois SS Loucos Aqui Dá uma olhada Aí Estão muito loucão Aí Não sabe o que estão fazendo Estão seguindo Não estão Estão muito pirado Eu acho Que o Steenpack Eu vou nem comentar Sem era viúva Que a gente viu Não Não vou nem comentar Ele está passeando E levando a grátis Levando carinhos Ali E quando chegar No engage Já está com menos Olha lá Olha lá Sim E eu continuo aqui Falar As minas viúvas Estão sendo muito Bom uso Mesmo Eu acho Que o Vigilio está Ficando Um jogo Muito O Chan Não estava conseguindo Tempo Não estava Conseguindo Acumulhar Se eu Passasse Boasse junto Eu não Matasse Ué Ah Ele é amigo E foi Tentando avançar Mas o Chan Não vai conseguir Fazer nada Nessa base E o Rambai Está acontecendo E o Chan Não levou Nada Ainda vai reparar Que o Vá suprimento Ou não Sim vai reparar E eu estou aqui Uns marinhos Pois é O Chan Foi dar um Golpe de misericórdia Ele falou Eu não vou te matar Não Bonaf É A questão É Que o Vindicta Está conseguindo Manter um controle Apesar do Chan Está expandindo O mapa De forma Absurda Está com a Gosma Já bem Avançadinha A questão É que as Minas Vivas Estão realmente Fazendo efeito Durante o Engage E o Chan Sempre perde Tropas Que se ficassem Vivas Era mais Interessante Para terem conseguido Persistir Olha ali Agora O avanço De jogador Chan Não vai Não fez nada Não é Não vai A questão É essa Mas aqui Funciona Lá O ataque Funciona E o ataque Do que Dica Também Vamos Espera Que agora Que as Mutaristas Atacando O Vindicta Fez Está fazendo Um estraguinho Matou Uma coisinha E agora O Chan Está sendo Seu oponente Usa Essas Mutaristas Mate Essas Todas De Mísseis E Recue Grande Chan A parte Boa É que o Chan Voltou Vindicta A menos De 50 De Trabalhadores Sim Aí posso Vindicta Usar As famosas Mules Agora Derruba Hora de Jamar Tentando Avançar Para cima Naquela Base E finalmente Derrubou O poder Planetário O jogador Chan E uma Interessante O Chan Cara Mostra a gente Como que se faz Para usar Sem ser No desespero Mutarista Né Por que Rapaz Enquanto Por trás Ele está Matando Do VCE Chega Do Vindicta Que o ataque Do adversário Onde O cenário Está saindo Bastante Tá Tua bomba Rapaz Conta Isso E Mina Vilbarinha Olha Aquela Mina Olha Lá 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 Começa Aí E No canto Superior Esquerdo Com a Raça Linda Raça Zerg Nós Temos Do Clã Exxon Nós Temos O XAMITO E Aqui Embaixo Temos Representando O Clã Alpha Exx Jogador Vindicta De Terrano Terrano, lógico Essa raça nobre Que representa o ser humano Na sua essência E que é a raça que nunca faz Nenhuma besteira na campanha, só faz coisa boa Nhé Não é? Nhé Cara Eu já vi alguém Vai escaltar Deixa o bichinho escaltar É só escaltar, eu ia falar que tá pronto Mas não, é só escaltar mesmo Tá só escaltando O Shunk quer impedir Que seu adversário apronte pra cima dele Entenda O primeiro jogo do Vindicta Contra o Eggs, ele usou Na segunda partida O Proxy O jogo tá empatado Tá por esse A tendência é que o Vindicta Puxasse um Proxyzinho ali Aí o Shunk já foi atrás Vamos ver como é que vai ser Só lembrando que Depois disso Temos na Lua e Braxton A melhor de 5 Entre Moody e Eggs Valendo a vaga Que vai lutar contra o perdedor Dessa série Pra ver quem vai pra final E assim Definiremos Quem vai ser O vencedor da vaga Acho que é do Mundial Do ACC Eu não sei Da vaga Na grande vaga Na grande vaga né Natural E já vi o Exterminador E por enquanto Tá de boa E avanço né Vamos ver como é que vai ser O avanço ali Daquele Exterminador Exterminador Chegou E já chegando Para atrapalhar O seu adversário O Shunk Ainda não tirou A sua Terceira base Eita O placar é 1x1 né Não 1x0 pro Shunk Não senhor Eu vendei que tá ganhando a primeira não Não Ué Nem teve a primeira Você tá falando rapaz Que primeiro cara O primeiro jogo Põe no passado Você fala isso Meu irmão Eu tava com a cabeça Que que já era o segundo Que que já era o terceiro jogo Não 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 Toma 0x1 O Shunk Já pode fazer 2x0 Se ele Que que você esse jogo É mesmo Hum É mesmo né rapaz A vida é feita assim Eu Eu gosto quando O Terranos Tem as ideias diabólicas Né É muito maneiro Não 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 é ideia diabólica não Você mesmo disse Que os Terranos Era uma raça nobre Que não faz besteira Na campanha Você já quer Agora diz virtual É lógico Mas eu falei Mas eu falei verdade Me fala O Mendes Que é o que então Cara desculpa Terranos pra mim A raça que mais Não é problema Né Na campanha Não senhor Deixa os bichinhos quietos A raça que causa A raça que causa O problema É a raça Menski Se fosse uma raça Era fácil Né Mas diz É uma raça miserável É É né Cara Eu tô gostando Disso que o vídeo Tá fazendo Eu quero ver No que isso vai dar Porque está escondendo Do Shunk A tecnologia De uma maneira Muito inteligente O jogador Ah e o mais legal Ele tá fazendo Unidades Que Que É Mantém a tecnologia Escondida Né Porque em diabrado Vai fazer escondido E quando migrar Pra um mocego infernal Vai ser no susto Né Sim E esses agnis Aí são bem Interessantes Olha o Rambai Fechou a porta Na cara Do seu oponente Ali E acertou Aquele Fui cercado E o Shun Me fez o que Cara Juntou todos Os agnitos E mudos Juntos Para morrer Juntinhos 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 Meu amigo Eu De frente Eu não sei você Mas eu não faria isso No lugar do Shun Não Desculpa Do bendita Não Você faria isso E chegando ali Finalmente De volta Tecnologia Ali O Shun Viu O Fantasma Mas meu amigo Esse ataque Do Shun Foi providencial Shun Com uma belíssima Leitura de jogo Já está fazendo Trago Do seu oponente E pode ir na linha De minerais Fazer mais estrago Ainda matando Más trabalhadores O Vigino Já perdeu 16 trabalhadores Nessa brincadeira Cara Deu ruim Deu ruim Não Deu ruim Porque agora Chegaram as baratas Ou seja Agora os endiabrados Não vão fazer mais nada E já está Ali Já subiu Aí por segurança A torcida De comandos O jogador Vindica E Nós defendendo Ali Já está Chegando ali Extermina Demolidores Demolidores Já estão saindo E vamos ver Como é que vai ser Reação Tá Tá vazio Se o Shun Levanta ali Achou A Fantasma Agora Se o Shun Cria Os devastadores É GG Meu velho Ele vai derrubar Essa Rampa Aí Rapidinho Isso aí Mas interessante O Vindica Vai tentando reagir Usando Drops A seu favor É o que ele tem Né Sim E já Um dropzinho Para a sua base Um lado Do outro lado Um drop Que o Shun Acabou de ver Porque ele passou Por cima Da sua gosma E vamos ver Qual vai ser a reação Do Shun Do adversário Tira os zangos Tira os zangos Do amigo Que os zangos Estão fora Dali Porque eles Gostam De perder Muitos Trabalhadores Já já estavam Vendo Aquelas duas Rainhas Aquele abraço Tá com Pouquíssima vida E vamos ver Como é que vai ser Debrado Muita vida E já foi Zambonave O Vindica 15 zangões Só isso Só A sorte Do Shun É que não Estava Com a chama Azul Que se Tivesse Se tivesse Um estrago Já falando Assim Já foi Um estrago Se tivesse Com a chama Azul Ele tinha Subido A rampa E tinha Pega A principal Também Porque Ele ia ali Destaque Destaque Para Vigia Viu tudo Quantos Muitos Falam Ali Vamos ver Qual vai ser A reação Do Bins E também Esse é o Com ponto Que pode Definir Tudo Pires Cosivas Pegaram Naqueles Conselhos Infernais Que acabaram De morrer E os santos Ficaram Sem Energia Para atacar Ora A reação Do Shun Pires Cosivas E hora De somar Um abraço É isso aí Galera Muito obrigado Por assistirem Nosso vídeo Se inscrevam Compartilhem Comentem Acompanhem Nosso canal Pelo Facebook Siga-nos No Twitter Um abraço E tchau E tchau